Banda 007 É tão difícil ver você partir Sem você não consigo sorrir O teu olhar já faz parte de mim Amor, preciso tanto pedir Amor, não vá, volte pra mim Eu quero tanto ter você aqui Na melhor casa de show de Altamira Eu te convido para conhecer Casa da Seresta Tem o melhor sonho de iluminação Você vai se apaixonar Contra a beleza desse lugar É a Casa da Seresta Casa da Seresta Casa da Seresta Eu vou Casa da Seresta Casa da Seresta Casa da Seresta Hoje eu vou curtir Banda 007 Aqui sou amucinado O sucesso É tão difícil ver você partir Sem você não consigo sorrir O teu olhar já faz parte de mim Amor, preciso tanto pedir Amor, não vá, volte pra mim Eu quero tanto ter você aqui Na melhor casa de show de Altamira Eu te convido para conhecer Casa da Seresta Casa da Seresta Tem o melhor sonho de iluminação Você vai se apaixonar Contra a beleza desse lugar É a Casa da Seresta Casa da Seresta Casa da Seresta Eu vou Casa da Seresta Casa da Seresta Casa da Seresta Hoje eu vou por dia E a Casa da Seresta Que você vai se apaixonar E a Casa da Seresta Para mim É a Casa da Seresta